Mais empregos, Brasil registra cerca de 244 mil novas vagas com carteira assinada em março, o melhor resultado para o mês desde 2020. Governo Federal anuncia apoio aos municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Reforma tributária, saiba quais itens da cesta básica terão impostos zerados. E ainda, no Dia Internacional do Trabalhador, avanços recentes garantem empregos com dignidade e mais renda aos brasileiros. Quarta-feira, 1º de maio de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia. Agora 10 horas e 22 minutos. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais do Canal GOP. Hoje é Dia do Trabalhador. O presidente Lula participa em São Paulo, de ato unificado, em comemoração ao 1º de maio. E quem está na capital paulista e traz os detalhes para a gente é o repórter Dima Solti. A cerimônia começa ao meio-dia, aqui no estacionamento do estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista. É o sexto ano consecutivo em que as centrais sindicais promovem o ato nesta data. E o presidente Lula vai participar do evento. A previsão é que ele chegue por aqui por volta de meio-dia e 40. O tema deste ano é para um Brasil mais justo. Entre as reivindicações estão taxas de juros mais baixas, aposentadoria digna, salário igual para trabalho igual e correção da tabela do imposto de renda. Ao longo do dia serão realizadas diversas ações por aqui, como atendimento à saúde, orientações sobre temas como questões jurídicas e segurança alimentar. Depois da cerimônia, à tarde, acontecem diversos shows por aqui. Tem, por exemplo, a apresentação da bateria da Gaviões da Fiel, Paula Lima e quesito melodia. O presidente Lula retorna hoje mesmo para Brasília e ainda no final da tarde ele se reúne com o presidente do BNDES. A Luísio Mercadante. E ontem à noite, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fez pronunciamento à nação em rede nacional pelo Dia do Trabalhador, que completa 100 anos de existência. O ministro falou do crescimento do emprego com carteira assinada. Disse que hoje é um dia para se comemorar, porque houve um recorde de geração de empregos no país. Luiz Marinho falou também da valorização do salário mínimo. Nós separamos um trecho da fala do ministro, Luiz Marinho. Vamos ver. Esse primeiro de maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros três meses desse ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil empregos de carteira assinada. Nesse primeiro de maio, é dia de comemorar também a valorização real do salário mínimo, que voltou a subir acima da inflação. A valorização de todos os salários, das mais diversas categorias profissionais, que também foram reajustados acima da inflação. O aumento de mais de 11% no rendimento médio dos trabalhadores e das trabalhadoras em 2023. Um recorde histórico. Também no pronunciamento de ontem, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o Brasil voltou a atrair investimentos internacionais, o que é bom para a economia e também para a geração de emprego. Luiz Marinho falou ainda do esforço do governo em defesa do trabalho decente no país. Vamos ver mais um trecho da fala do ministro. O Brasil voltou a ocupar lugar de destaque no cenário internacional. E isso é bom para todos e todas. Cada viagem do presidente Lula ao exterior traz mais investimento para o nosso país. E novos investimentos trazem mais desenvolvimento econômico e mais emprego. Em pouco mais de um ano, o governo do presidente Lula abriu mais de 100 novos mercados internacionais para exportações brasileiras. O que também traduz na geração de novos pós-trabalho. Mas não basta aumentar a oferta de empregos. É preciso lutar contra a precarização do trabalho. Do Brasil e em todas as partes do mundo. Por isso, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, firmaram no ano passado em Nova Iorque uma parceria inédita pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em defesa do trabalho decente. Porque não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres, de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor e que merecem a parte justa da riqueza que produzem. E a gente segue com o tema Dia do Trabalhador e fala agora sobre a geração de empregos. Cerca de 244 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados em março. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. De acordo com o governo, este é o melhor resultado para o mês de março, desde 2020. No mês de março, o mercado de trabalho gerou um total de 244 mil 315 postos de trabalho com carteira assinada. Acumulando no primeiro trimestre deste ano, um total de 719 mil e 33 vagas formais geradas. Esse número representa um aumento de 34% em relação aos três primeiros meses do ano passado. O setor que mais gerou empregos em março foi o de serviços, com a criação de 148 mil 722 novas vagas, seguido do comércio, da indústria e da construção. Somente o setor da agropecuária ficou negativo, com perda de 6.457 postos de trabalho. Já as unidades da federação que mais se destacaram na geração de empregos foram São Paulo, com 76.941 novos postos, Minas Gerais, com geração de 40.796 postos, e Rio de Janeiro, que criou 22.466 vagas no mês. Ao anunciar os dados da geração de empregos no país, o ministro Luiz Marinho fez um balanço positivo das ações do governo no setor e disse que o objetivo é buscar um crescimento, acima de tudo, consistente. É um conjunto de ações planejadas do governo que tem gerado as oportunidades de crescimento do emprego, do crescimento do salário, a política consistente de que nós retomamos de valorização do salário mínimo, isso é outro fato muito importante. A isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos é fundamental, e o compromisso até o final do governo de chegar à isenção até 5 mil reais, como compromisso efetivo do presidente Lula. Tudo isso leva ao crescimento dos menores salários. Isso impacta também nos contratos coletivos de trabalho. Para o primeiro de maio, é importante registrar. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, revelou que a taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9%, um resultado abaixo dos 8,8% do primeiro trimestre de 2023. Além disso, a taxa de desemprego deste primeiro trimestre de 2024 é a menor para o período desde 2014. Nós estamos dizendo que nós estamos felizes com esse panorama que nós estamos apresentando do mercado de trabalho brasileiro, o resultado efetivo colhido nesses três meses e no ano passado, e o cenário de futuro. Tenho certeza que se não tiver um impacto tão negativo internacional, a economia brasileira vai crescer mais do que os chamados especialistas projetaram para este ano. É assim como cresceu mais no ano passado, quando os especialistas projetaram que não chegava a 1%, cresceu 2,9% e o Haddad acha que na revisão pode consolidar em 3%. Ariel Vitor conseguiu um emprego há um mês e a volta ao mercado de trabalho trouxe alívio e mais segurança para ele. Foi muito boa essa conquista, chegou no momento certo essa oportunidade de emprego. Na hora que eu estava realmente precisando bastante, consegui. Estou custando meus estudos, pagando aluguel, minhas despesas básicas. Estou no começo de mês, estou conseguindo pagar minhas contas, está tudo ok. 1º de maio, Dia do Trabalhador, marca a luta por direitos, dignidade e melhores condições de trabalho em todo o mundo. No Brasil, o cenário atual é positivo. Temos mais trabalhadores com carteira assinada e outras conquistas, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo e o combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres. Confira na reportagem de Luciana Collares de Holanda. O Brasil tem hoje 100 milhões e 200 mil trabalhadores ocupados. Um universo que representa 57% da população total. É a primeira vez na história que o país alcança esses números, segundo o IBGE. E a tendência segue positiva. De acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só nos últimos 15 meses foram criados 2 milhões e 200 mil empregos com carteira assinada. E o resultado é o maior estoque da série histórica. 46 milhões de empregos formais. Nós queremos mais, nós queremos um crescimento maior, queremos um crescimento, acima de tudo, consistente. É o que nós estamos trabalhando. Para o governo, o bom desempenho do emprego no Brasil se deve a um cenário econômico positivo, marcado por juros e inflação controlados, investimentos federais em obras de infraestrutura, aquecimento de vários setores produtivos e políticas de valorização dos trabalhadores. Um exemplo é o reajuste do salário mínimo, que em 2023 passou de R$ 1.320 para R$ 1.412, um aumento de 6,97% e com ganho real, descontada a inflação, de 5,77%. É uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções, uma vez que são as pessoas que mais precisam da atenção do Estado em função da sua renda, em função das características das suas famílias, do bairro onde moram, de todas as dificuldades que vivem no seu dia a dia. Nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo e tudo isso está acontecendo. Nós já fizemos a desoneração do importo de renda até dois salários mínimos. Eu tenho o compromisso de fazer até R$ 5 mil até terminar o meu mandato e vou fazer. Tudo isso vai acontecer. Os trabalhadores domésticos como jardineiros, motoristas, mordomos, faxineiras, cozinheiras, passadeiras e arrumadeiras somam mais de 6 milhões de pessoas. Eles ganham, em média, um salário mínimo e precisam conviver com a precarização do trabalho, já que somente 1,4 milhão tem carteira assinada. As diaristas ganham ainda menos de um salário mínimo por mês. Para garantir os direitos fundamentais dos empregados domésticos, o Ministério do Trabalho e Emprego criou a Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados, a Conadon, com ações de fiscalização em residências, condomínios e clubes, por exemplo, os fiscais verificam o cumprimento dos direitos trabalhistas desses profissionais. Lembrando que os empregados domésticos têm direito a registro do contrato de trabalho no E-Social a partir do primeiro dia da prestação de serviços, incluindo o período de experiência, salário não inferior ao mínimo nacional e pago até o dia 7 de cada mês, jornada normal de 8 horas diárias e até 44 horas semanais, podendo ser prorrogada de acordo com a lei, descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, intervalo para refeição e descanso de, no mínimo, uma hora, férias acrescidas de um terço do salário normal, podendo ser fracionadas em até dois períodos. 13º salário, vale transporte, depósito mensal do FGTS e da indenização compensatória, aviso prévio nas demissões sem justa causa, pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias após a rescisão, estabilidade para gestantes desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, entre outros. O governo federal também quer garantir direitos para os autônomos, como os motoristas de aplicativos, por isso encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional, com propostas para regulamentar a atividade e assegurar um ganho mínimo por hora trabalhada, além do direito à aposentadoria, auxílio em caso de doença ou acidente de trabalho e licença-maternidade. Uma nova modalidade no mundo do trabalho que acabaram de criar. Ou seja, foi parido uma criança nova no mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. Entre outros pontos, esses são os pilares do projeto. Garantia de ganho mínimo de R$ 32,10 por hora. Transparência para saber o quanto foi pago em cada corrida pelo passageiro, quanto foi destinado à empresa e ao motorista. Autonomia para o motorista seguir gerindo seu horário, mas com proteção para a saúde do trabalhador, fixando limite saudável e seguro de 12 horas de trabalho diárias. Um banho de inteligência no restante do Brasil que não acreditava que fosse possível organizar os trabalhadores de aplicativo. Vocês deram um banho, um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de sabedoria e agora vocês vão dar um banho de experiência porque vão ter que fazer isso dar certo de verdade. E não adianta os sindicatos ficarem de cara ruim quando o empresário quiser reclamar uma coisa e chamar para conversar. E também não adianta o empresário ficar de cara ruim quando for o trabalhador que quer conversar. Para resolver esses empates de cara feia, a gente dá um sorriso e fala o seguinte, nós vamos vencer, porque nós somos um povo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca e não há nada impossível para nós. É só a gente querer que a gente fale. O governo também está mobilizado para combater o trabalho escravo. De janeiro a dezembro de 2023, foram resgatados 3.190 trabalhadores em situação análoga à escravidão, o maior número dos últimos 14 anos. Ao todo, foram realizadas 598 ações fiscais, com pagamento de verbas recisórias no valor de R$ 12.877.721. O número de denúncias recebidas em 2023 superou em mais de 50% o registrado em 2022. Na lista suja, foram incluídos 204 empregadores até outubro de 2023. Destes, 19 foram incluídos por constatação de trabalho análogo à escravidão doméstica. Esta é a maior atualização do cadastro de empregadores da história, com o maior número de novas entradas já registrado. Ainda na política de valorização do trabalhador, o governo federal produziu o primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Pela primeira vez, foi possível conhecer de forma ampliada a realidade salarial nas empresas e as políticas de incentivo à contratação e promoção na perspectiva de gênero. O levantamento mostrou que, em geral, as mulheres ganham 19,4% menos que os homens. Em cargos de dirigentes e gerentes, a diferença chega a 25,2%. Mulheres negras têm renda ainda menor, chegando a receber 30% menos que a média. Além de propor uma mudança cultural para enfrentar desafios persistentes e garantir direito e dignidade para mulheres trabalhadoras, o governo federal criou a Lei de Igualdade Salarial, que assegura mudanças práticas e imediatas. A intenção é corrigir as distorções existentes e evitar novas. Tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Aproximadamente 6 milhões de pessoas atuam no chamado trabalho doméstico no Brasil. Cerca de 92% são mulheres. Grande parte delas enfrenta dificuldades com a precarização do trabalho, a má remuneração, falta de proteção social, trabalhista e previdenciária. Para reverter esse quadro, o governo federal lançou nesta terça-feira o programa Mulheres Mil, trabalho doméstico e cuidados, que vai oferecer cursos de qualificação profissional para esses trabalhadores. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu a capacitação das mulheres. Nós temos a condição de garantir a qualificação para as variadas situações em cada um dos estados e o Instituto Federal como grande parceiro. O objetivo é que a gente tenha, de um lado, vou colocar aqui de um lado, bem mais especializado, uma política mais profissionalizada para o que eu normalmente chamo, quando fui governador, a gente chegou a criar lá no Piauí, o teco social, eu vi aqui a fala da Ivi contando da sua experiência, e ali especializado em cuidados com crianças, especializado em cuidados com pessoas com deficiência, cuidados com idosos, cuidados com dependentes químicos, enfim, nós temos aqui a necessidade de variados focos de qualificação. Pode ter, como tem nos outros cursos, uma grade mais geral, mas caminhar aqui para uma linha mais especializada. Não sei se vocês conseguem imaginar, como eu imagino, poder ter a qualificação para empregadas domésticas, a qualificação, inclusive nessa linha de preparo para o empreendedorismo e para a economia solidária, para o cooperativismo. Olha, inicialmente serão oferecidas 900 vagas em institutos federais nas cidades de Aracaju, Salvador, São Luís, Recife, São Paulo e em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E olha, uma das cidades atendidas pelo Mulheres Mil é Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dados disponíveis no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui as ações que chegaram a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, população de pouco mais de 785 mil habitantes. Lá, mais de 2 mil famílias são atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, conquistaram imóveis novos, mais de 286 milhões de reais em financiamentos. A cidade também recebeu investimentos em ciência e tecnologia, financiamentos para projetos de inovação, investidos aí mais de 27 milhões de reais, 27 milhões e meio de reais. E teve também um aporte aí na área de educação, 147 escolas receberam recursos reajustados para alimentação escolar, um total aí de quase 7 milhões de reais repassados para o país. E é isso, você sabe que você pode acessar aí a sua região pelo Comunica.br, basta acessar gov.br barra Comunica.br e aí você pode pesquisar a sua cidade, sua região, seu estado e ver como estão as coisas por lá. E em São Paulo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, se reuniu com trabalhadoras metalúrgicas do ABC e com integrantes do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Em pauta, temas como a violência no campo e a reforma agrária. Nesse 1º de maio, essa é uma pauta principal. Nós precisamos garantir que o Brasil seja um país democrático, um país igualitário e um país civilizatório. E para isso nós precisamos que as mulheres, pelo mesmo trabalho, tenham o mesmo salário. Então, trabalho igual, salário igual. Esse é o desafio, essa é a luta que nós temos nesse 1º de maio. E veja a seguir, governo federal anuncia apoio aos municípios gaúchos atingidos pelas chuvas. E vacina contra a gripe, a campanha é ampliada para pessoas acima de 6 meses de idade. A gente volta já. E nesta semana, as cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por fortes chuvas que deixaram novamente o Estado em alerta. Diante do risco de inundações, o governo federal anunciou apoio às forças estaduais e municipais das regiões atingidas. A repórter Jéssica Gonçalves traz as informações atualizadas. O presidente Lula conversou por telefone com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta terça-feira e colocou o governo federal à disposição do Estado, que enfrenta fortes temporais. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, oito pessoas morreram e 18 seguem desaparecidas. 77 municípios foram afetados pelas chuvas, que destruíram casas e pontes, derrubaram árvores e causaram deslizamentos de terra. E a previsão é que os temporais continuem nos próximos dias. Ontem à noite, o governo federal enviou dois helicópteros da Força Aérea Brasileira para sobrevoar a região de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária para socorrer pessoas que estavam ilhadas. Pelas redes sociais, Lula informou que conversou com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e afirmou que o governo federal se soma aos esforços do governo estadual e prefeituras para enfrentar as consequências das chuvas. Também pelas redes sociais, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, informou que está em contato com o governo estadual para atuar nas ações de ajuda à população, juntamente com a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Defesa. Já o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, lamentou as mortes e disse que o governo vai prestar apoio humanitário e ajudar no trabalho de limpeza e reconstrução do Estado. Infelizmente, o Rio Grande do Sul está mais uma vez sendo vítima e sofrendo as consequências das fortes chuvas. Já tivemos vítimas fatais, dezenas de municípios têm famílias desabrigadas e já temos muitas cidades alguns estragos nas residências, nas vias públicas, em unidades de saúde, em prédio da educação e assim por diante. Eu trago a vocês a minha palavra, mas principalmente a palavra e o compromisso do presidente Lula. Assim como no ano passado, nós estivemos, desde o primeiro momento, ao lado das prefeituras municipais, das comunidades e do governo do Estado, mais uma vez nós estaremos junto com vocês. Esse é o compromisso do presidente Lula, governar para todos e todas, mas com um olhar especial no momento em que as pessoas mais precisam. Nesta hora, no apoio humanitário, no segundo momento, no trabalho de limpeza e reconstrução. Nós daremos todo o apoio às comunidades e às prefeituras. Vamos falar agora de combate à dengue? O governo destinou 140 milhões de reais para auxiliar estados e municípios no combate à doença. Os recursos para ações emergenciais foram enviados a nove estados e 491 municípios que declararam situação de emergência. Em boletim epidemiológico divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou que já são 14 estados com tendência de queda nos casos de dengue. Oito apresentaram estabilidade e cinco mantém tendência de alta. Uma outra informação sobre saúde. A ministra Nízia Trindade anunciou que a vacinação contra a gripe vai ser ampliada para pessoas acima de seis meses de idade. Agora, cada unidade da Federação deve adotar medidas para ampliar o acesso ao imunizante contra a gripe. Alimentação mais saudável e acessível a todos os brasileiros. Com a reforma tributária, vários itens da cesta básica terão impostos zerados, uma forma de incentivar o consumo de produtos que não podem faltar nas mesas das famílias brasileiras. Alimentos mais saudáveis e baratos na mesa dos brasileiros. Com a reforma tributária, 15 itens da nova cesta básica nacional, hoje com uma média de 8% de imposto, terão alíquota zero. São eles arroz, feijão, leite e fórmulas infantis, manteiga, margarina, raízes e tubérculos, café, coco, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha e sêmulas de milho, farinha de trigo, açúcar, massas e pão. Outros produtos que não estão na cesta básica, mas também vão ter o imposto zerado, são os ovos, frutas, legumes, verduras e vegetais. O projeto também reduz em 60% a alíquota de alguns alimentos, como carnes, peixes, crustáceos, iogurtes, queijos, mel e sucos de fruta naturais. De acordo com o texto, a medida segue as recomendações de alimentação saudável e nutricionalmente adequada do Guia Alimentar para a população brasileira, do Ministério da Saúde. O objetivo é justamente esse, fazer com que os alimentos que fazem parte da nossa alimentação tradicional, o arroz, feijão, as verduras, os legumes, as frutas, eles fiquem mais baratos e assim as pessoas possam ter acesso a eles. Houve também, desde o processo da pandemia, uma diminuição importante do preço relativo de produtos não saudáveis, como os produtos ultraprocessados, em relação aos produtos naturais, aos produtos frescos. Então, é importante que a gente olhe especificamente para esse conjunto de alimentos, que são aqueles que dão a variedade da nossa dieta, que dão um aporte variado de nutrientes, que estão relacionados à nossa cultura alimentar, para que eles, de fato, sejam produtos acessíveis para todas as pessoas. Ao fazer as compras, as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo inscritas no Cade Único vão receber um cashback, ou seja, parte do imposto pago vai ser devolvido ao cliente. Esse dinheiro vai ser depositado em um cartão eletrônico e poderá ser utilizado para a compra do gás, por exemplo, e para pagar as contas de água e de luz. A medida vai beneficiar cerca de 73 milhões de pessoas. A população com maior carença com menos recursos, com menor nível de instrução, eles vão ser beneficiados. Um, porque eles vão ter mais acesso a alimentos saudáveis e a preços acessíveis. É um primeiro benefício. E segundo, porque eles vão ter medidas complementares de saúde pública para evitar que os alimentos sejam utilizados de forma incorreta. e eles acabem indo para outra ponta, que é a ponta da obesidade, do sobrepeso, das doenças crônicas. Eu acho extremamente importante, principalmente para quem vive de um salário mínimo, fica muito pesada a cesta básica. Uma das coisas melhores que a gente pode ter na vida é comer uma fruta. Se a gente não tiver fruta, vai comer seu arroz e feijão. Você viu agora há pouco aqui no Canal GOB o grupo de trabalho de economia digital do G20 está reunido em São Paulo em um debate sobre como promover a integridade da informação no ambiente digital. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, participou da abertura e destacou o direito à informação como o pilar da democracia. O ministro lembrou que a disseminação de notícias falsas foi responsável pela morte de milhões de pessoas por Covid-19. Disse também que o governo brasileiro trabalha no combate à desinformação e citou programas como o Brasil Contra Fake e o Comunica.br que dão mais transparência às notícias. E no próximo bloco estão abertas as inscrições para as provas do INSEJA 2024. E ainda, Rio de Janeiro recebe ação do governo federal para pessoas em situação de rua. A gente volta em instantes. Estão abertas as inscrições para as provas do INSEJA 2024. O exame é para quem não conseguiu concluir o ensino fundamental ou o ensino médio em idade irregular. O repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro, é quem nos traz todas as informações. As inscrições para o INSEJA ficam abertas até o dia 10 de maio. É uma oportunidade para retomar os estudos e concluir os ensinos, fundamental e médio. Funciona assim. Quem se inscreve realiza uma prova que avalia competências e saberes adquiridos na escola ou na educação extraescolar. O INSEJA, além de certificar os participantes, é também uma ferramenta para o governo federal na elaboração de políticas de melhoria na educação de jovens e adultos. A prova é realizada desde 2002 pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Algumas pessoas se inscreveram no ano passado, não foram fazer a prova e não apresentaram justificativa. Esses participantes vão precisar pagar o valor de R$ 40,00 ao INEP se quiserem participar da edição do INSEJA deste ano. O mesmo vale para quem faltou a prova no ano passado e teve a justificativa reprovada pelo INEP. Eles também precisam pagar os R$ 40,00. Para mais informações, é só acessar o site do INEP gov.br barra INEP. As provas do INSEJA este ano vão ser aplicadas no dia 25 de agosto. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta. O Rio de Janeiro é a primeira cidade a executar a nova política pública do governo federal voltada para pessoas em situação de rua. É o plano Ruas Visíveis que prevê R$ 1 bilhão de reais em investimentos. No Museu de Arte do Rio, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinou o termo de compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a implementação do plano Ruas Visíveis na capital fluminense. O Rio vai ser a primeira cidade a executar a nova política voltada para pessoas em situação de rua. O município tem mais de 20 mil pessoas nessas condições. Eu estou muito esperançoso de que a gente pode aqui do Rio criar experiências positivas, inovadoras, que possam ser exemplo para outras cidades e que a gente possa mostrar ao Brasil que é possível fazer política pública voltada à população de rua com humanidade, com amor, com respeito, com carinho e, fundamentalmente, fazendo aquilo que é o papel de todo agente público, cuidar daqueles irmãos nossos que estão numa situação de maior dificuldade momentânea, mas que podem, com a nossa ajuda, retomar a sua trajetória de vida, ter a sua dignidade de volta e a gente ter a consciência. Fizemos o nosso papel bem feito. O Brasil tem cerca de 220 mil pessoas em situação de rua. O dado é do Observatório Nacional de Direitos Humanos e usa o cadastro único do governo federal como base. Nos últimos cinco anos, o número de pessoas nesta situação quase dobrou. A população nesta condição é, na maioria, formada por homens negros com idades de 30 a 49 anos. O Plano Ruas Visíveis foi lançado em dezembro do ano passado. O objetivo é auxiliar pessoas em situação de rua com políticas públicas que promovam atenção, cuidado e garantias de direitos. Anderson Miranda é coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CIAMP Rua, e fala sobre a importância do plano. O Plano Ruas Visíveis é trazer, de fato, que essa população tenha direitos e deveres. A partir do momento que o Estado garante moradia, é que ela possa pagar o seu aluguelzinho ou pagar a sua IPTU, sua prestação, mas com recurso, com autonomia, mas com responsabilidade nossa do governo federal. Não é dar, é garantir, é investir para que essa população amanhã não esteja na invisibilidade de novo. O Plano Ruas Visíveis deve destinar quase um bilhão de reais a políticas públicas de assistência social, segurança alimentar, habitação, trabalho e renda, saúde, educação, entre outras áreas. 11 ministérios, sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, participam do plano, que deve atuar em parceria com estados e municípios. Quando a gente divulgar esses dados, da próxima vez, que esses dados estejam diferentes, senão não faz sentido. Então, o que a gente quer é que haja uma diminuição na população em situação de rua gradual à medida que a gente for implementando os trabalhos aqui e os serviços. No Brasil, 85% da população vive nas cidades, segundo dados do governo federal. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem uma estratégia voltada a esse público urbano, o Alimenta Cidades. O programa foi criado para aumentar a oferta de alimentos saudáveis para a população mais vulnerável. O prazo para que os municípios participem da iniciativa foi prorrogado até o dia 5 de maio. levar comida a quem tem fome, garantindo o acesso permanente e regular a alimentos nutritivos, adequados e baseados em práticas produtivas sustentáveis que preservem os recursos naturais e a biodiversidade. Essa é a estratégia do Alimenta Cidades, que nada mais é que um chamado do governo federal para atuar junto aos municípios brasileiros na adoção de ações e programas que possibilitem a ampliação da produção do acesso à oferta e a disponibilidade de alimentos saudáveis para a população mais vulnerável e em situação de risco social. E assim, tirar o Brasil do mapa da fome. Especialmente nas grandes cidades, nos grandes municípios, nas metrópoles e nas periferias ou em algumas regiões específicas desses grandes municípios. Então, tem um desafio grande que é um desafio dos municípios, dos estados e do governo federal de ter ações coordenadas de oferta e acesso a alimentos para essa população que ainda vive em situação de insegurança alimentar. 60 cidades com mais de 300 mil habitantes já manifestaram o interesse de participar das ações e contar com apoio institucional e técnico. E o prazo para esses municípios enviarem a documentação completa para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome foi prorrogado e vai até o dia 5 de maio. Para poder fazer frente a esse desafio da segurança alimentar nos grandes municípios. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira para você que é trabalhador de folga ou trabalhando um excelente feriado e até uma próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto